Ladrão de galinha, ladrão de gasolina É, manda um salve pro meu cu cabeludo Que isso mano, os caras já começaram a trollar Atacar, vamos atacar Vai dar briga, vai dar briga Ó, ó o pau quebrando aqui, ó Ó o capinha, já tomou um capinho Já tomou um caposo, sentou na cabeça Tão aqui, ó, correndo aqui, ó Vai pegar o carrinho, mas não vai pegar mesmo Ai, 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 ai Risadinha, risadinha, risadinha Ai, meu Deus do céu Esses caras não tem limite não, folhado É falta de remédio Queira atirar e tá no sal Tá no sal E eu que derrubei Vai, parece Ó aí, eu errei ainda Como que eu errei isso? Caramba, vai atrás dele aqui Que eu tô curando Ah, morreu Morreu fedendo E a risa de capa Pra não deixar de ser bobo Arrisadinha, arrisadinha, arrisadinha É falta de remédio Sentaram na cabeça do dinosauro Ó o cara aqui, ó, o cara aqui, ó Ó o cara aqui, ó, vagabundo Ó, tomou 160 Pode ruxar, pô, gente Desmi respeite Ele usou a fogueira, ó, vagabundo Errou Tá com medo, chuchu? Errou Tá com medo, chuchu? Tá miadinho, Vitinho Pode pôr com medo Pagaçar ele Aqui dentro aqui, vagabundos Ó o pau quebrando Eita porra Briga na baixa, rapaz Eita porra Quem matou isso aqui, Vitinho? Se trancaram no gelo Se trancaram no gelo E sentaram na onde? Sentou sim Na cabeça do dinossauro e Arrisadinha Estarei Arrisadinha 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 Eu não mereço isso Não grito não, velho Eu não grito não, doidão Eita Eita, doidão Tô tomando aqui, Vitinho Vem me socorrer, doidão Vem me socorrer Eita, doideira do céu Vagabundo Ô, Vitinho Eu ia finalizar o cara, doidão Eu ia finalizar o cara, rapaz Eu ia finalizar, mano Vamos pegar esse vagabundo aqui, rapaziada Esse cara tá achando questão Errei o capa, tudo Amizade, amizade Amizade, amizade, amizade Amizade, faz amizade aqui ali, Vitinho Faz amizade aqui ali Amizade com o vagabundo ali, rapaziada Vagabundo sem vergonha Legal e bonito Agora só falta alguém me dar um capão, opa Cadê o capa? Se tivesse 4x, vocês iam ver O que eu ia fazer com esse cara aí, rapaziada Eu quero matar pra fazer a risadinha Tá lá, tá da cerca, olha lá Tá da cerca, o Pum, meliante Deu um meliante atrás da cerca Vai, para esse fuzicói Ai Tá com gelão Eu tomei um capa Eu nem tomei capa Eu encarei demais Eu encarei demais, rapaziada É só dano vermelho Pô, gente, já derrubei Vai reviver Granada é minha Aí, rapaziada Como é que o carro tá? Eu não assumo esse B.O. O carro tá doidão de cachaça É do primeiro passo É do primeiro passo Arma Aí Eita, porra Me respeita, seus vagabundos Me respeita Me cura que eu te curo Arrisadinha, arrisadinha, arrisadinha Eita Quem quer ouvir aqui, doidão Espera aí, rapaziada Tô metendo capa no todo mundo Eita, doidão Eita, doidão Ah, me respeita, seu vagabundo O nome do cara era Anzol O nome do cara era Anzol Eu li Anzol Que porra é essa, mano Olha o capão Olha o capa Olha o capão, rapaz Me respeite, por favor Eita, doiderereira Parece que quer tomar mais um Eita, preula Eita, rapaziada O pai tá jogando daquele jeito, hein Rapaziada, eu vou ler o chat agora Toma aí Vai quebrar meu gelo não, rapaz Me respeita Não quebra meu gelo não Vagabundo safado Já matei nove aqui, doidão Espera aí, cadê o vagabundo? Vim, vim, vim Eu tô sem gelo, não tem gelo pra me dar? O cara papou a minha kill? Me tira que ele papou a minha kill É, me respeita Me respeita que eu sou um cara Ao capa Ao capa Errei Errei de novo Aparece que é um boiá com onze kills Me respeite Errei os capa tudo Vou ficar não aberto pra ele, time Vou ficar não aberto pra ele Quem confia que é o boiá Quem confia que é o boiá Eita, doidão Qual é a papou a minha kill? Arrisadinha 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 Respeita Aqui nós já me sentiu ruim, doidão Arrisadinha